Olá, amigos das Forças Ocultas! Junto com o quadro Rota de Colisão da Rota X, prepare-se para uma notícia que vai deixar muita gente apavorada. Animais foram encontrados mortos em São Paulo e uma grande pegada misteriosa deixa moradores intrigados. O que poderia causar tantas mortes? Seria a volta do misterioso Chupa Cabra, que apavorou várias localidades em diversas regiões do Brasil e do mundo nos anos 90? Mas antes, peço a todos que deixem aquele like, compartilhem e se inscrevam no canal. Ah, não se esqueça de clicar no sininho para receberem notificações de novos vídeos. Vários animais foram encontrados mortos com mordidas no pescoço, feita por um animal de grande porte, porém, nenhum foi usado como alimento pela suposta criatura. A morte de vários animais em um recanto durante a madrugada está intrigando e deixando preocupados a maioria dos moradores na região do Apiaí, no interior de São Paulo. Da noite para o dia, todos os gansos e cabras adultos e filhotes foram encontrados mortos com ferimentos na região do pescoço. Em entrevista a um jornal, o marido da proprietária do pesqueiro recanto nativo, Joelson Santos Silva, de 50 anos, afirmou que recebeu uma ligação do cunhado, que mora no recanto, afirmando que todos os animais tinham sido abatidos. E ao chegar no local para ajudar o parente, Joelson afirma que se deparou com uma cena muito esquisita. Segundo as suas palavras, abre aspas, estavam todos espalhados mortos com ferimentos no pescoço e só, ele afirma, fecha aspas. E o mesmo diz que somente uma ovelha conseguiu sobreviver, pois correu para a área próxima à residência e se manteve escondida. Todos os outros não tiveram a mesma sorte. Ele diz, encontrei animal morto até dentro do açude. Joelson chegou a medir o tamanho dos ferimentos para avaliar a possibilidade de terem sido causados pelo próprio ataque de cães de caça na região. São seis dedos de um canino até o outro. Se fosse um cachorro, teria que ser um cachorro gigante. E a mesma mordida foi encontrada em todos os animais do mesmo jeito, ele afirma. Ele compartilhou as imagens nas redes sociais como forma de alerta aos vizinhos para tomarem cuidado com o animal caçador desconhecido. Segundo os comentários, todos concordaram que não parece o modus operandi de uma onça, que teria usado as presas para se alimentar e não teria apenas matado. Tiveram pessoas que chegaram a atribuir o fato ocorrido à lenda urbana do Chupacabra. O caso ocorreu da noite de terça-feira, 18 e da madrugada de quarta-feira, dia 19 de agosto, agora de 2020. Joelson disse que ficou de tocaia no recanto, esperando pelo retorno da criatura assassina, porém não houve retorno. Ele chegou a procurar rastros de pegadas ou indícios que pudessem auxiliar na identificação do animal misterioso, mas encontrou apenas um par de pegada. Apesar do prejuízo das vidas dos animais, das circunstâncias do ataque, Joelson afirma que não foi registrado o boletim de ocorrência para relatar a situação. Os animais foram enterrados no local e a ovelha sobrevivente do ataque foi levada a um sítio mais seguro. O que seria essa criatura assassina que se alimenta de sangue? Uma espécie de vampiro? Uma criatura alienígena? Uma entidade que adquire energia através do sangue animal? Casos parecidos já ocorreram em várias partes do nosso planeta e em tempos diferentes? Deixe seus comentários e compartilhe esse vídeo.